Se Liga Nupida Eu só vou aceitar se conhece o modelo, então, fala Isso aí Por isso Essa parte é sua Pra dar o ombro se quiser chorar E tudo o amigo que precisar Precisar Eu me apaixonei por alguém proibido Não sei o que estava acontecendo comigo Mas sinto Mas ainda não entendo, amigo O que está exatamente acontecendo contigo Alô, Edson Amigo, amigo Chama ele, Rafa Edu Cafaco Febete Que que é a mina que você se apaixonou Tá ligado que o nosso bonde pega e sacode Ou manda ela pra lá É dona pra seus dois maridos que ela quer em celular Eu vou pega 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 DJ Bateia Vem, mamãe Vem comigo, Rafa Black Eu me apaixonei por homens Eu não sei o que estava acontecendo comigo Mas digo que vou sofrer Mas ainda não entendo, amigo O que está exatamente acontecendo com você Se é branco ou amigo, amigo Amigos Cavaco Calamira, calamira, calamira Amiga do Guilherme E vou Vou mandar ela pra lá Se é Dona Flor Seus dois pais Seus dois pais Seus dois pais Seus dois pais Eu vou pegar e ver E ver, e ver, e ver E ver, e ver E eu vou pegar e ver Oh, vamos pegar, Ju Oh, vamos pegar, Ju Oh, Boca e Gustavo Tamo junto, obrigado pela oportunidade, irmão Perfeito Eu sou sempre rei Eu sou sempre rei Eu sou sempre rei Ei, 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 novinha